A gente tem, do Supremo, a ideia que está se mudando e se consolidando, de ter se transformado o Supremo em instância política. Está muito ácida a minha observação, não é? Não, eu, de alguma maneira, concordo que hoje é impossível você analisar o cenário político brasileiro e o cenário institucional brasileiro sem levar ele para o Supremo. Qualquer pessoa que queira entender a dinâmica e se restringe ao central, ao legislativo, ao executivo, ao Palácio do Planalto, vai deixar de lado, vai ter uma visão muito míope, vai deixar de lado uma parte muito importante. Eu acho que isso tende a se consolidar, mas tende até a aumentar, porque a partir do momento em que a gente vive com a polarização da sociedade, a partir do momento em que a gente olha que as diferenças políticas que existem na sociedade não conseguem ser resolvidas dentro do Parlamento, esse mesmo Parlamento acaba levando as suas divergências para o Supremo Tribunal Federal. Mais importante do que qualquer parlamentar, qualquer senador, qualquer ministro, ministro do Supremo, ele tem um poder muito grande, talvez desproporcional, fruto dessa nova realidade da sociedade, que é uma polarização grande e é dificuldade de você comer os conflitos. É bastante...